Quem é da região sul do país está mais familiarizado a este cenário. A arquitetura das casas é a lembrança viva das primeiras construções feitas por antepassados brasileiros que vieram da Alemanha. Sim, estamos no Brasil, mas não exatamente no sul. Não, não, não. Você está no Rio de Janeiro. Aqui é Rio, região serrana do Rio. Nós estamos em Nova Friburgo, cidade maravilhosa do estado do Rio de Janeiro. O sotaque é a marca registrada do Fluminense da região serrana. Nova Friburgo está distante 140 quilômetros do Rio de Janeiro. Mas esqueça o calorão da capital. Aqui a temperatura é mais amena. Pegamos 18 graus na primavera? O nome da cidade é uma homenagem aos primeiros colonizadores, suíços e alemães, vindos da região de Freiburgo. Isso aconteceu em 1814. Mas as bandeiras nas praças registram outras nações importantes na construção da identidade de Nova Friburgo. E a fé e devoção católicas são símbolos da presença portuguesa. A Capela de Santo Antônio, uma construção neoclássica, é patrimônio histórico de 1884, recuperada depois das enchentes de 2011. E esse belíssimo prédio é hoje o Colégio Anchieta, outra edificação histórica erguida por padres jesuítas vindos na Itália de 1886. Um dos maiores poetas brasileiros estudou aqui, o mineiro Carlos Drummond de Andrade, que aos 15 anos publicava sua primeira poesia no Jornal Estudantil. Onde hoje está o teleférico é a Praça do Suspiro. A reação espontânea de namorados de outros tempos ao galanteio do parceiro. E tem ainda a Praça dos Trovadores? Ah, não vai dizer que você não sabe o que é uma trova. Não tem problema. A Elisabeth explica. A trova é uma composição poética de quatro versos, que rima o primeiro com o terceiro verso, o segundo com o quarto verso, com sentido completo e com métrica de sete sílabas poéticas. Ah, muito difícil. Dá um exemplo pra mim. É de Rodolfo Abode. Nova Friburgo é progresso, é uma cidade que vence, e a razão do seu sucesso é a fibra do friburguense. E deu certinho? Deu certinho. Conta pra gente, explica pra gente agora. Vamos lá. Nova Friburgo é progresso, é uma cidade que vence, e a razão do seu sucesso é a fibra do friburguense. A métrica da trova, você tem que fazer essa contagem poética sonoramente. Não na sílaba, a divisão gramatical. Não, não é a divisão gramatical, é a maneira como a gente diz. E a sétima sílaba tem que bater direitinho na tônica da última palavra do seu verso. Elisabeth é a presidente da Associação Brasileira de Trovas de Nova Friburgo. A cidade é considerada a capital brasileira da arte. O concurso mais importante acontece aqui uma vez por ano e é chamado de Jogos Florais. Em 2023, 600 pessoas participaram em diversas categorias diferentes, o que mostra que não há limites para inspiração, não há limites para a beleza do português bem utilizado. A gente às vezes costuma dizer assim, tema difícil, mas não existe tema difícil, porque muitas vezes quando a gente pensa que é um tema difícil, você vê trovas depois no concurso maravilhosas. Ela consegue resumir preceitos até da Bíblia. É? Ah, consegue. Dá um exemplo. Ah, eu vou te dar, quer ver? Uma trova do trovador lá de Caxias do Sul. Antônio Spanemberg, eu gosto muito dessa trova. Lança as mágoas ao passado, se tens a alma ferida, ressentimento guardado, é fogo na própria vida. Você vê que em toda literatura religiosa, Jesus Cristo, o que a gente aprende? Que guardar mágoa é ruim, né? Que você tem que aprender a lidar com isso, porque a pessoa sofre. Então você vê ressentimento guardado, é fogo na própria vida. Isso resume um preceito. Não faltam motivos para o orgulho de quem vive em Nova Friburgo. E as belezas naturais estão nessa lista. A cidade abriga o Parque Estadual dos Três Picos, todos com mais de 2 mil metros de altura acima do mar. Essas imagens de arquivo mostram a beleza que é a vista do alto deles. Estando no pico, conseguimos avistar as nuvens lá embaixo. Mas calma que vamos atualizar isso. Na próxima reportagem, vamos mostrar como foi nossa visita ao Pico da Caledônia, a mais de 2.200 metros acima do mar. Essa é a sensação que eu não conhecia. Você puxar e parece que não vem ar sempre, sabe? Você puxa, você precisa puxar de novo para vir o ar. Rapaz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto